Bom dia, vamos imediatamente para esse incêndio ao vivo, nosso Mochilin que está lá, Moca, zona leste de São Paulo, imagens ao vivo, a polícia no local e os homens do corpo de bombeiros tentando controlar este incêndio de grandes proporções. Pode movimentar a câmera, pode se aproximar, toma cuidado, mas olha só, os bombeiros estão na Paz de Barros e também na Visconde de Omerim tentando controlar as chamas, incêndio de grandes proporções, nesta manhã são imagens ao vivo do nosso Mochilin que 6h16, aí a movimentação do caminhão, do corpo de bombeiros, tem caminhão também na outra rua, as mangueiras já foram acionadas, olha lá ó, no fundo do seu televisor do lado esquerdo ali ó, os bombeiros tentando controlar, é uma esquina enorme. E os homens do corpo de bombeiros estão em vários pontos acionando as mangueiras, tentando vencer o fogo, são imagens ao vivo, olha a imagem fica até um pouquinho embaçada ali por conta da água que a gente observa ali, da fumaça também, são 6h16, imagens ao vivo. Vucotino, o que está acontecendo? Estou ligando a TV agora, incêndio na Moca, zona leste de São Paulo e esse incêndio, olha o incêndio que vai dar muito trabalho para os homens do corpo de bombeiros, hein Lombardi? Eu tenho a impressão de que o que existe dentro ali é o material de alto gulustão, porque você percebe que tem muita fumaça preta, quando tem fumaça preta o fogo é muito alto e as lavaredas são imensas né, é uma coisa impressionante o que seria ali, seria uma loja, seria um restaurante, o que é para pegar fogo dessa maneira? Você tem razão, o pessoal já me informa aqui, o Pedro já me informa, que é uma loja, tem um material inflamável ali, é rua Visconde de Omerim, nas proximidades da região da Moca, da Paz de Barros, esquina com a Madre de Deus né, com a Madre de Deus é uma outra rua conhecida, chegando mais um caminhão do corpo de bombeiros no local, seria uma loja de presentes, uma loja de armarinhos né, que tem material, Tem uma loja de pneu também embaixo, olha uma loja, opa, olha lá, tem uma loja, ah eu conheço essa loja, não é um carro ali em cima, ali em cima é um carro que tem só a parte da frente do carro, que ilustra essa loja, olha lá, eu já passei ali em frente, já passei ali em frente e é um incêndio de grandes proporções, a gente está vendo as rodas ali Não, exatamente, por isso que a fumaça é preta, por causa do pneu, agora é impressionante o volume de fogo né, o volume de fogo é muito grande, os bombeiros não conseguem simplesmente diminuir, a fumaça é muito espessa por causa exatamente do que? Do pneu, olha, olha só o volume de fumaça, é impressionante isso Olha a fumaça gente, olha a fumaça, o nosso helicóptero tem um pouquinho dessas imagens pra gente mostrar, olha só, essas imagens estão tomando conta da região leste de São Paulo, os bombeiros estão lutando pra vencer as chamas, não há informações de feridos, não há informações se havia pessoas no local ou na hora que o incêndio começou, a gente está apurando E assim que chegar essa informação eu já passo pra você, claro existe a preocupação, será que tinha gente lá dentro? Torcemos para que não, mas essa informação ainda não foi confirmada pra gente A informação que nos chega é que amanhã o Lombardi vai ter feira nessa rua, ou teria feira, não sabemos se vai acontecer, mas ainda bem que hoje não tenha feira, porque senão nós teríamos ali caninhões, pessoas trabalhando Porque os feirantes chegam cedo ao local, dá uma olhada, é uma esquina inteira dominada pelo fogo, os homens do corpo de bombeiros no local, a polícia militar também foi acionada e já começa um trabalho de identificação na tentativa de saber o que aconteceu Moca, zona leste de São Paulo, 12 viaturas no local Mas o que impressiona é que a água não é suficiente pra exatamente impedir, diminuir as chamas, você percebe, olha o volume de chamas, as chamas elas tomaram conta completamente todo o prédio E de vez em quando sai essa fumaça preta espessa que deve ser exatamente o que? Pneu que está queimando Agora é impressionante, já faz muito tempo que eu não via um prédio todo tomado pelas chamas É uma loja de pneus, é também um comércio, na parte de baixo é um comércio, na parte de cima outro, é também um comércio de brinquedos, de presentes, artigos natalinos, olha a quantidade de fumaça O pessoal que passa pela Avenida Paz de Barros consegue observar já a quantidade de fumaça e os homens do corpo de bombeiros estão com muita dificuldade porque nós já estamos há alguns minutos mostrando este incêndio e eles não conseguem vencer as chamas por conta desse material de combustão Não só pneu, mas como papel e outros produtos, olha só o incêndio atingindo os prédios vizinhos também, olha lá, o incêndio atingindo os prédios vizinhos, os homens do corpo de bombeiros estão ali, ó, tentando impedir que as chamas avancem para outras empresas, Lombardi Você tem borracha, você tem plástico, você tem material de alta combustão, exatamente por isso, olha, e o que impressiona, nós estamos aqui já falando já há alguns minutos e o fogo continua Olha o nosso helicóptero ali, Lombardi, ele não pode se aproximar demais não, porque a fumaça impossibilita que você chegue muito perto, olha lá, a imagem do incêndio a uma certa distância que a nossa lente consegue se aproximar Mas dá uma olhada, olha só, a quantidade de fumaça e o incêndio de grandes proporções na zona leste de São Paulo Nós estamos nessa manhã de terça-feira ao vivo pra você, 6h21, jornalismo ao vivo na Record E olha só, agora a imagem aproxima e a gente consegue ter uma noção exata do que está acontecendo O Alexandre Colim acaba de chegar e tem as informações, Colim, você acompanhando esse incêndio de perto, Alexandre Colim é um incêndio de grandes proporções Gotino, é isso que você falou, incêndio de grandes proporções, muitas viaturas do corpo de bombeiros ali na Moca, na região leste da capital paulista, você vê imagens ao vivo Os bombeiros agora vão tentar fazer o seguinte, Gotino, confinar esse incêndio, já há uma enorme cortina de fumaça Enfim, uma cortina de fumaça de pelo menos 300, 400 metros de altura, só pra você ter uma ideia da proporção Prédio, já praticamente todo destruído, você vê que o telhado caiu O objetivo principal agora, Gotino, manter o incêndio confinado e impedir que as chamas se propaguem pra outros prédios próximos Por essa razão, os bombeiros vão tentar isolar essa área Retira 300, 400 metros aí, Gotino, muito mais alta, você tá vendo ali, ó Eu sei que você tem contato com os homens do corpo de bombeiros, você tem suas fontes Por favor, levante a informação, se há feridos, se há pessoas no local Essa é uma preocupação que eu tenho neste momento Olha, a imagem do helicóptero é uma imagem exclusiva pra você Só o jornalista da Record acompanha esse caso ao vivo na Moca É uma loja embaixo, chama Pneu Moca Um incêndio que atinge São Paulo Olha só, do lado esquerdo a imagem do Mochilink Do lado direito a imagem do helicóptero Lombardi Já vi um estoque de pneus, né, na parte de baixo Porque olha, olha, olha esse fogo É impressionante, exatamente, tomou conta do prédio inteiro E quando nós começamos aqui a mostrar, Gotino Não era esse tamanho, a intensidade grande do fogo, não era assim Não era essa que é agora, olha Olha que incrível, tomou conta do prédio inteiro Agora o importante que os bombeiros estão fazendo é evitar que ele ultrapasse Tanto pra esquerda quanto pros lados, do lado direito, né Olha, funcionários da Record que chegam pra trabalhar agora, Colim Passaram ali por volta de 4h40 da manhã O incêndio não tinha começado Esse incêndio começou depois das 5h da manhã Olha, essa informação é importante porque é recente Então os homens do corpo de bombeiros chegaram rapidamente Estão tentando controlar, do lado esquerdo, a imagem ao vivo pra você por baixo Olha só, as chamas E do lado direito, a imagem do helicóptero Doze viaturas no local, Alexandre Colim Gotino, pelo menos por enquanto ainda não há informação de vítimas Estamos atentos, tentando verificar com os bombeiros Mas pelo menos por agora, nesse momento, não há a informação de feridos O que a gente soube, Gotino, é que aí, nesse prédio, funciona uma borracharia E funciona também um depósito de uma loja conhecida aqui de São Paulo De armarinhos, ou seja, muito material de alta combustão Por essa razão, o incêndio, as chamas, se propagaram de forma muito rápida Você vê ali, do lado esquerdo do vídeo Você vê que há rodas por ali, calotas também Em cima, seria então esse depósito de armarinhos Dessa loja conhecida aqui de São Paulo E muito material pegou fogo de maneira muito rápida O objetivo agora dos bombeiros é tentar manter o incêndio confinado Pra que as chamas não passem pra outros prédios Você vê ali, ó, que muitos prédios estão quase que colados Com o prédio principal onde acontece o incêndio neste momento, Gotino E o Lombardi observou bem Parece que o incêndio, ele vai atingindo outros pavimentos do prédio Ele vai crescendo, ele vai aumentando E tem mais fogo, tem mais fumaça Quer dizer, é uma situação, ó Aí as calotas dessa loja de pneus e produtos pra carro E tem a loja de armarinhos, né? Que são presentes, embrulhos que eles vendem ali Caixas de papel Então, muito plástico Então, é um material inflamável É um material que faz essa fumaça preta Se propagar pela região leste de São Paulo, região da Moca Aí tem, deve ter computador, tem impressora Tem material muito plástico Olha, e o importante disso tudo É que dá impressão exatamente Que os bombeiros não estão conseguindo dominar as chamas